Esta província, melhor deixá-la assim como está, e por todos os chefes e séculos. No coração da Mata Atlântica, algo ocorre. Diretor, quando é que você vai me chamar? É uma luta. Trata-se de uma luta, de ideias. Não é fácil vencer com ideias. Esse filme é meu! Onde é que você vai fazer seu cinema? Vem, Caracas, Buenos Aires, Havana! Não, senhor! No Brasil! Me segue, diretor! Me segue! Um veterano diretor de cinema, está empenhado em iniciar as filmagens de seu tão almejado projeto. A primeira missa! Não tínhamos fiéis cristãos para celebrá-la, e a missa foi rezada em latim. Não tem ideia, diretor! Olha só, tu vai filmar esse negócio ou não vai filmar? Forças contrárias a esse propósito parecem lhe impedir. Despacho, ebó, vela, o que tiver que fazer, você faz. O calor é muito forte, a natureza é hostil. É possível que haja mortes. O tempo é sexo e dinheiro não é produtor. O diretor de cinema tem que superar todos os obstáculos. Não há vento que possa mudar a minha vaca. Vamos pra briga então, certo? Venha ver de quem será a vitória. Breve, neste cinema. A primeira missa, ou Tristes tropeços, enganos e urucum. Um filme de Ana Carolina. É um filme de Ana Carolina. É um filme de Ana Carolina. É um filme de Ana Carolina.